É a força do machín, é a força do machín O homem do bêbado, o bêbado do outro e a ela está no favorito É a força do machín, é a força do machín É o homem do bêbado, o bêbado do outro e a ela está no favorito Obrigado.